Quer ser meu aluno e fazer parte da consultoria com mais de 1.800 alunos em todo o Brasil para homem e para mulher? É só clicar no primeiro link da descrição e conhecer um pouquinho mais a consultoria online. Como calcular a quantidade de proteínas para ingerir no dia? Vamos lá, Felipe. Eu vou dar uma dosagem legal aqui, tá? Mas isso dá uma variada, mas é mais ou menos isso daí. Vamos colocar 2 gramas de proteína por quilo corporal, tá? Você pesa 50 quilos, um exemplo, você vai precisar de 100 gramas de proteína por dia. Então você vai ter que fazer essa conta. Teu peso vezes 2 é o tanto de proteína que você precisa. Se você comer 100 gramas de frango, não tem 100 gramas de proteína, vai ter 30, 25 gramas. Então você tem que calcular isso. Como você vai calcular isso? Baixa um aplicativo aí que se chama My Fitness Ball, da Under Armour, um aplicativo azul. E ali dá para você colocar os alimentos, aí você coloca lá frango e tal, você vai comer peso, os alimentos e tudo mais. 100 gramas de frango, tem 25 de proteína, ele vai calculando. E aí você vai fazer essa conta, teu peso vezes 2. Se conseguir nessa quantidade durante o dia, está ótimo. Vai ajudar a fazer a síntese muscular, a síntese das proteínas e ajudar você a ganhar a massa muscular também. Tá bom? Então é uma ótima opção, tem uma ótima dica. E tem aqui no canal, eu já fiz até eu calculando tudo certinho, tem vários vídeos bem explicativos sobre isso.